E tinha pelo menos aí três homicídios na conta dele. A polícia reuniu ainda na tarde de ontem a imprensa para mostrar os resultados dessa operação em São Gonçalo do Amarante. Veja como é que foi aqui com o homem do Palito Preto. Foi preso Alexandro Ferreira Barbosa da Silva de 29 anos, Weber Felipe Ferreira Duarte de 28 anos, o Alain Jone da Cruz Silva de 21 anos. Também foi preso essa já dentro de uma residência, a Luciane de 20 anos de idade e uma adolescente. Dois foram baleados e socorridos para o hospital, conhecidos como Matuto e também o outro como Roninho. Eles tentavam resgatar no fórum da cidade de São Gonçalo do Amarante um preso conhecido como Chaguinha, cujo nome é Francisco das Chagas Rosas da Silva. Contra Chaguinha, são várias acusações do que ele vem exatamente respondendo, inclusive por furtos também. A gente teve essa informação que ia fazer o resgate de um preso que ia ser ouvido lá em São Gonçalo do Amarante. A informação que a gente tinha era que seria uma quadrilha fortemente armada, em torno de dez homens, todos bem armados. Ao saber disso, a gente deslocou três equipes da delegacia de furtos e roubos lá para aquela região. Pedimos apoio à delegacia de São Gonçalo do Amarante, no segundo lugar, para a gente fazer esse cerco e conseguir identificar e prender essa quadrilha que iria fazer esse resgate. Esse trabalho da delegacia de furtos e roubos é muito importante, porque também pode abrir aí uma vertente investigativa para as unidades que estão investigando assaltos, arrombamentos de caixas eletrônicos. E que, porque temos várias ocorrências aí, principalmente no Oeste Potiguar, em que os bandidos em fuga, depois de arrombamentos de caixas eletrônicas, eles jogavam esse tipo de grampo que foram os pneus das viaturas. E esses carros que foram prendidos, obviamente, serão também analisados e comparados com imagens de ocorrências em que tivemos caixas eletrônicas arrombadas. Então, há grande possibilidade dessa quadrilha também atuar em arrombamento de caixas eletrônicas e assalto à agência de valores. Na verdade, aí o homem era outro. Era o que? A rocha coloral. Não era o homem do paletão pretão. Era uma rocha coloral. O nosso pretende dizer, e atenção, hein, notícia urgente, acidente envolvendo o trem, mais um acidente envolvendo o trem da CBTU, e um carro agora há pouco lá no Mão Pastor. Parece que o trem bateu no carro, o carro batendo na casa, confusão danada. Notícia urgente, quem traz é o nosso querido Hudson Silvestre, do site Via Certa Natal. Hudson, boa tarde. Como é que foi mais esse acidente envolvendo o trem aqui na capital, Hudson? Boa tarde, Laura Lima. Boa tarde, as ondas estão sintonizadas no Cidade Alerta. Laura Lima, segundo a informação da CEMOB, um trem teria colidido lateralmente com um caminhão na passagem de um nível da linha ferro da Avenida Miguel Castro, com a Avenida São Paio Correia, no bairro do Bom Pastor. Após a colisão do trem, o caminhão teria invadido uma residência ali no bairro, mas segundo o Samuel, a gente está por agora, o Samuel, não tem ninguém ferido, apenas danos materiais, Laura. Graças a Deus, dos males o menor, ninguém se feriu, confirmando a informação, não é, Hudson? Isso, exatamente. Eu falei com o pessoal do Samuel, se estiver no local, não tem ninguém ferido, foi apenas surto, surto mesmo. A CEMOB também confirma o acidente agora, ali na Miguel Castro, com o nascimento do Miguel Castro, com o São Paio Correia, ali na passagem de um nível da linha ferro da CDPU. Dá para dizer se a linha do trem já está liberada, se a Avenida já está liberada, como é que está a situação agora, no momento, hein, Hudson? Bom, Mauro, a informação que eu tenho é que foi só uma leve colisão, o trem foi, na verdade, um susto. O trem só colidiu na rabeira, como diz, do caminhão, e ele conseguiu a viagem até a estação ferroviária próxima, ali no Bom Pastor mesmo, ali perto da Avenida, com maiores alterações nas viagens. Valeu, Hudson, obrigado, amigo velho. A informação chegando em primeira mão para você aqui, no seu Cidade Alerta TV Tropical, é do jeito que o povo gosta. Uma dona de casa foi presa com uma pistola em São Gonçalo do Amarante. Na delegacia, a mulher disse que apenas guardava a arma para uma amiga. Na tela. Maria da Conceição Amâncio, de 32 anos, foi conduzida para a Defu, já que as diligências faziam parte da operação que durou toda segunda-feira naquele município. No momento que era ouvida, a dona de casa chorou várias vezes, alegando que a arma não era dela, apenas guardava pedido de uma amiga. A polícia chegou até a residência da suspeita, localizada na rua Santa Maria, no fim da tarde. A arma, esta pistola 45 de fabricação espanhola, foi encontrada em um dos cômodos do imóvel. Após a abordagem lá no local que o suspeito se encontrava, recebemos a informação lá em São Gonçalo que um indivíduo tinha deixado uma pistola. E após uma denúncia anônima, a gente conseguiu localizar Juliana, vindo de Golandim para São Gonçalo. Aí localizamos ela e ela nos apontou o endereço que se encontrava lá no Golandim, essa arma. Quem foi que mandou, então, a Conceição guardar? Na verdade, Juliana deixou a arma na casa dela, então, a gente recebeu uma denúncia anônima. Provavelmente alguém que estava no Golandim conseguiu o visual de Juliana e reconheceu ela e repassou a informação para nós na sala. Juliana, ela tem ligação com qual dos envolvidos nessa tentativa de resgate de preso? Olha, eu não sei, ela é casada com pau velho. Então, essa ligação, essa investigação está... o pessoal da Defoo que está fazendo, então a gente não tem informações sobre os três e o que é que ele ia fazer. A gente só deu o suporte lá a eles nessa ocorrência. O que chama a atenção nesse caso, João, é justamente o calibre e a nacionalidade da arma. É, exatamente. Como a Defoo vem investigando quadrilhas aí, então, foi uma grande apreensão que a Defoo fez com armas e mais uma arma que a gente conseguiu fazer a apreensão e trazer aqui para a Defoo, exatamente para apresentar o delegado que ele continuou as investigações desse caso. Então, é difícil identificar, no caso, a procedência da arma, apesar de já saber que se trata de uma arma fabricada na Espanha, por conta da numeração estar raspada. Exatamente. Todas as armas que são apreendidas, dificilmente a gente consegue ter a origem delas. Geralmente tem a numeração raspada, fica difícil o trabalho da polícia identificar quem são os donos ou como ela chegou aqui, na mão desse indivíduo, para que a gente consiga apreender essas armas. Por se tratar de uma arma de uso restrito e contar com a numeração raspada, a suspeita ficou presa sem direito à fiança, sendo encaminhada para o CDP Feminino do Parque Industrial, onde ficará à disposição da Justiça. Olha, gerente da CBTU e pai de estudante morto no acidente entre trem e ônibus prestaram depoimento na manhã desta terça-feira na Delegacia de Acidentes de Veículos na Ribeira. A repórter Alice Soares conta como foi. Alice, como é que foi então, hein? Ainda bastante abalado, o pai do garoto falou sobre o acidente envolvendo um trem e um ônibus que acabou provocando a morte do filho. Pelas imagens, o que todo mundo fala aqui, a culpa está sobre o motorista. A culpa foi dele, por ter avançado, né, ele estava todo parado, os carros pequenos. Certo, não tinha cancela, mas ele avançou, estava por trás do ônibus, passou pelo ônibus para fazer a tensão. Francisco Edson Teixeira foi intimado nesta terça-feira para prestar depoimento na Delegacia Especializada em Acidentes de Veículos. Francisco David Almeida Teixeira era um dos passageiros do ônibus. O adolescente, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão entre o ônibus e o trem ocorrido no último dia 10 de julho na Avenida Bernardo Vieira e morreu. As investigações sobre o acidente estão próximas de serem concluídas, segundo o delegado que apura o caso. Nesta terça-feira, além do pai do garoto, também foi intimado para ir à delegacia o gerente operacional da CBTU, Jorge de Brito Pinheiro. Sérgio Leocádio quer esclarecer dúvidas como por que o trem prosseguiu viagem depois do acidente. A imprensa não pôde acompanhar o depoimento a pedido da CBTU e ninguém da companhia quis conversar com os jornalistas. Nós vamos aferir de quem é realmente a responsabilidade no tocante à sinalização das passagens de nível. Nós já temos a dinâmica do acidente, nós já ouvimos todos os condutores e a semana que vem a gente conclui o inquérito com todos os detalhes. Outros dois depoimentos estão marcados para esta semana. Foram intimados também para vir à delegacia a pessoa que cuida da poda das árvores em Natal da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e o responsável pela engenharia de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O inquérito policial tem que ser de forma bem objetiva, colocando os indiciados, os culpados pelo acidente. Mas de uma forma paralela nós estamos também preocupados com a prevenção para que novos acidentes não ocorram na nossa cidade. É, infelizmente já aconteceu mais um, porém graças a Deus sem vítimas dessa vez. O pessoal da DAV ligado na gente, olha, a Lurdinha, Tessia, Patrícia, o Álvaro e o Falcão. Sempre ligado aqui no canal, até o Falcão está ligado no cancão, tá vendo? Obrigado a vocês. Quem quiser twittar, esse é um dos endereços, arroba cidadealerta.rn. O outro é arroba laurolimatv. Se você quiser twittar, tá valendo. Obrigado a turma aí da DAV pelo carinho, pela audiência de vocês. Golpistas da internet prestam novo depoimento na delegacia de defraudações, onde foram reconhecidos por pelo menos 30 vítimas. Olha só, eles foram presos no último dia 18, depois que uma das vítimas procurou a polícia e a mão ancilada para a dupla. Detalhes agora? Agora sim, com um homem que arrocha o colorau. Alberto Lisea, policiais da defraudações prenderam no dia 18 de julho, por volta de uma hora e 30 minutos, uma da tarde e 30 minutos, dois elementos que estão acusados de praticarem o golpe pela internet. Para você ter uma ideia, não foram poucos não, foram muitos. De tudo que você imaginar, entre moto, relógios, aparelhos eletroeletrônicos, muita coisa mesmo. O primeiro a ser preso foi o que deu o nome, mas é um nome falso, que não constava, na verdade não constava esse nome, mas se diz pelo nome de Michael Douglas dos Santos. A polícia constatou que esse não é o verdadeiro nome do Michael, e sim, o nome verdadeiro dele é Nilson Roberto de Oliveira Júnior. Esse Nilson, para a polícia, é o cabeça de tudo. O outro elemento, acusado também do golpe pela internet, trata-se de Sandro de Menezes Gouveia. O Sandro, ele aqui na delegacia, não deu, não quis conversar, nem um dos dois quis conversa com a imprensa. Apenas o advogado, que se comprometeu em falar, mas depois entrou numa sala, não dando exatamente o tempo suficiente para a gente conversar com o advogado. Mas uma delas, uma das vítimas, uma comerciante, relatou que o advogado falou, na verdade, que ela não se preocupasse, porque o dinheiro dela seria devolvido. Ele me ligou. Dona Arleide, eu sou dona de um posto em Brejinho, quero comprar sua moto para um funcionário meu. Certo. Como é que a gente faz pagamento? Eu disse, não, você vem deixar o dinheiro na minha casa. Ele disse, não. Você vai ter uma conta? Eu disse, tem. Ele ligou, o dinheiro está na conta. Eu olhei pela internet e vi que o dinheiro estava na conta. Fui, entreguei com documentação. Quando foi no outro dia que eu liguei para o banco, não com chave, com chave R$ 1,64. Desde quinta-feira que eu estou na delegacia, acompanhando, e agora ele está dizendo que vai me dar a moto. Tudo bem. No caso, você conversou com o advogado dele? Conversei com o advogado dele, conversei com o meu advogado, coloquei meu advogado em cima dele também, e ele disse que vai devolver. Se ele devolver, tudo bem. Até o presente momento, quantas pessoas já vieram aqui a defraudações para exatamente o reconhecimento dos dois? De ontem para hoje já passaram aqui mais de 20 pessoas e nós temos aqui agendado pelo menos mais umas 30 daqui para quinta-feira. É o fraco, hein? Olha, preste atenção. Você lembra do mamãe? Mamãe, alô, mamãe, mamãe, vem cá. Ajuda eu, mamãe. Pois bem. Agora tem o ladrão chorão. Entenda essa história com o repórter Tiago Medeiros, o nosso especialista em correspondência de guerra. Tiago. O homem que aparece no vídeo é Francisco Roberto Carvalho. Ele foi capturado por populares após roubar esta ferramenta para corte de cerâmica de uma obra que ele estava trabalhando no bairro de Lagoa Seca. Roberto foi interrogado pelas vítimas ali mesmo, no meio da rua, e tentou negar o furto. Mas ao perceber que o cancão iria piar para o lado dele, chorou e prometeu que nunca mais voltaria por lá. A verdade foi o seguinte, a gente contratou uma pessoa para fazer um serviço, um pedreiro, e trouxe esse rapaz aí para servir de servente, para cortar algumas paredes lá. No momento em que a gente estava almoçando, o mesmo se retirou do restaurante dizendo que iria pegar um material. Ao voltar, voltou já com um saco de lixo preto e saiu muito rapidamente. E ao sair muito rapidamente, houve uma certa desconfiança por parte da gente, né? Por ele ter se evadido muito rápido. E ao me deparar com a situação, eu entrei novamente e vi que sentia falta de uma maquita, né? E ao procurar o elemento, ele já estava em alta velocidade distante, aqui na Avenida 6. Foi quando a gente conseguiu capturá-lo e encontrar a maquita com ele. Juro! Juro, não deixa eu saber, se eu passar aqui, os não estão vendo, eles podem me matar, se eu passar aqui, eu vou... A gente está aí para mim, a gente está aí para mim, eu não posso passar aqui, eu não posso passar aqui, você pode me matar, a gente está aí, vai irmão, vai irmão, a gente está aí, irmão. Mas, rapaz, vou dizer, cada um, e olha, não está fácil não o negócio, o Laura Lima aqui, o cancão velho piador, está meio enrolado hoje. Na verdade, foi o nosso Becânio Bezerra aí também na narração, viu? Nós fomos aqui, ó, ei, dedé, segura aí, dedé, deu mal, hein, meu filho? Rapaz, e eu vou dizer um negócio a você, sucesso também fez o que nós mostramos ontem aqui. Uma história também interessante, o rapaz foi pego em atitude suspeita no bairro Santo Antônio, lá em São Gonçalo do Amarão. Isso depois de receber uma prensa da população, acabou confessando que pretendia realmente fazer um roubo em uma casa por ali. E depois de pedir desculpas, pedir perdão, ter a carne amaciada, ele foi liberado pelos moradores. E ainda, rapaz, recebeu um dinheirinho dos moradores para voltar para casa. Bom, o vídeo que é do site Via Certa Natal fez o maior sucesso. Becânio Bezerra, agora pense no número de gente que congestionou aqui a redação, os telefones, todos. Ou me bota de novo, bota de novo, você pediu e vai ver agora na tela do alerta. Olha lá, ei, Cedirvani. Tu tava fazendo o que? Vai pra cá, rapaz, tu tava fazendo o que? Eu ia pedir um copo de água. Tu ia fazer o que ali, homem? Um copo de água. E aquelas roupas ali? E aquela roupa que você tava querendo pegar? Fala a verdade. Meu papo é aqui. Se você falar a verdade, de repente, você ia ir embora. Você queria roubar? Não queria? Queria. Olha aí. Safa, meu Deus. Safa, não, não. Meu Deus, meu Deus, não. Escuta. Arruda aí. Vai, meu irmão, frateiro. Vai pra quê? Não roubar é pra quê, velho? É a luta aí. Vai pra onde agora? Tu vai pra onde agora? Pega o quê? Pega o outro pra mim. Não, a gente consegue combater. 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 Passa um, a gente consegue. Pegar a pó, ele diga a pó, pega o outro caro. E cadê o dinheiro pra pagar o ônibus? Ei, o cobrador me conhece, ele me leva. Fica legal. Vou mandar um menino com você. Bota a ver na coube. Desamarrar, hein? Pode, porque se a polícia vir, ele vai mandar pra ele, sabe o quê? Se fosse novo, você está parado. Vai dar um caceto em você, pra você nunca mais fazer, se não é daqui, quer dizer, vem fazer aqui. Vou mandar um menino com você na parada, vou dar um menino. Vai vir aqui, tudo que eu estou me falando agora. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Não, não. Pega, não, não. Vai mais dele, vou dar o dinheiro pra pagar. Compa ele se embora, agora se liga. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Seu nome? Vonderlande. Fale alto. Vonderlande. Bem, isso aí foi o maior sucesso, a CENG Kendim. A nossa moto Yamaha convida você para uma grande festa Olha, nessa quinta, sexta e sábado Estaremos realizando o Mega Pit Stop Yamaha Para motociclistas de todas as marcas Com direito a café da manhã, checklist grátis, test drive, distribuição de brindes Troca de óleo com preço super promocional Traga logo a sua moto de qualquer marca, tá? Qualquer marca Participe na semana do motociclista A nossa moto é só festa para você Nossa moto Yamaha BR-101 em Parnamirim E tem também na Bernardo Vieira em Natal Vou dar uma parada rápida de dois minutos Volto já já com mais cancampeador aqui na tela do Alerta Duas pessoas morrem em acidente entre caminhão e carro de passeio na BR-304 Agora sim, ele tem os detalhes, Tiago Medeiros O caminhão e o Celta colidiram de frente no quilômetro 88 da rodovia Trecho entre Assu e Mossoró O carro ficou completamente destruído E partes do motor ficaram espalhadas pela rodovia O motorista, identificado como Manuel Dias Ventura, de 58 anos E uma passageira, ainda não identificada, morreram na hora Militares do corpo de bombeiros foram chamados ao local E tiveram dificuldades para retirar os corpos das ferragens Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal O caminhão com placas de Itabaiana, Sergipe Seguia carregado com pacotes de sal no sentido natal Quando teve que desviar de outro veículo E acertou o Celta de frente Após o acidente, o motorista do caminhão acionou o socorro médico E fugiu do local Até o momento, ele ainda não foi localizado Misericórdia, meu pai Olha, e na manhã desta terça-feira Aconteceu um outro acidente com vítima fatal Dessa vez, a colisão entre um caminhão-pipa E um carro de passeio ocorreu na BR-226 No trecho ali próximo ao município de Tangará De acordo com testemunhas, o Astra, esse que você está vendo aí Invadiu a pista no sentido contrário E colidiu de frente com o caminhão O motorista do carro morreu na hora E foi preciso que militares do corpo de bombeiros fossem até o local Para retirar o corpo das ferragens O condutor do caminhão fugiu do local E ainda não foi localizado Deus de misericórdia Agora, quero mandar um abraço aqui Para Conceição em Macaíbra Antônia Dantas, no de Ser Rosado Mandar um grande alô Para o Douglas Sargento Castilho e o Douglas 14 Assumiram aí a diretoria do Estado Páscoa de Lima Na Cidade da Esperança Na última quinta-feira Quinta-feira da semana passada Valeu, parabéns aí para vocês Meu, ô, 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 tá vendo? Bota aí no arquivo Motor Os 824 convocados da Polícia Militar Vão ter mais uma audiência de conciliação na tarde de hoje No Tribunal de Justiça com representantes do governo Para definir quando eles serão chamados para o concurso de formação A audiência está marcada para daqui a pouquinho As 15 horas E o grupo pretende fazer uma grande mobilização na frente do tribunal Então é já já o pessoal aí dos 824 convocados Se reunindo mais uma vez com representantes do governo Para tentar uma solução para esse caso Mandar um abraço aqui para Ana Carina Boa tarde, Lauro Manda os parabéns para o meu pai, Francisco Azevedo Que está aniversariando hoje Francisco, que está fazendo aniversário hoje Todos assistiram você em Matas, Ceará, Mirim Obrigado a todos pelo carinho Richardson Lopes Eita, meu irmão Todo líder de audiência Com o Cidade Alerta RN Grande Abaço, Mano Velho Abraço, irmão João Viana Max Miller Ligado no Cidade Alerta Araújo Parabéns aí, Lauro Lima Pelo sucesso Manda um abraço para minha mãe Dona Aparecida Valeu, camarada Está mandado Nosso amigo Cleitiano Silva O Pitoco, CD Moral Dani Guimarães Todos na nossa grande audiência João Viana Obrigado a você também, irmão Pelo carinho Obrigado pela audiência Eu volto amanhã ao meio-dia e meia Com mais um Cidade Alerta RN Hoje, terminando 5 minutinhos mais cedo Um abraço a todos Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Amanhã estamos aqui, ó Juntinhos Alan de Paula Aquele abraço para você também, amigo Um grande abraço a todos Até amanhã Com muito carinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau